Agora falaremos sobre estratégia de renda passiva. Como assim estratégia de renda passiva? Renda passiva não é sempre bom. Eu te digo sim, renda passiva é excelente. Todos gostamos de ganhar renda passiva. Isso é uma certeza da humanidade, renda passiva é bom. Porém, pessoal, no mundo das criptos, a gente tem que entender que no momento de alta, as criptos explodem, as criptos sobem para valores absurdos. Então, se você tiver com suas criptos guardadas, gerando renda passiva, ou em piscinas de liquidez, ou em algum tipo de empréstimo stablecoin, você não obterá, ou até, pessoal, ou até em estaque de mineração, mas se tiver travado que você não pode vender. Porque é o seguinte, no caso do Liquided, por exemplo, de prover liquidez, quando as criptos começam a crescer muito e muito e muito, vamos supor que você tem uma stablecoin, BUSD e Bitcoin, por exemplo, e o Bitcoin começa a disparar. A cada disparadinha do Bitcoin, o que acontece? Eles começam a vender Bitcoin e comprar mais dólares. Você ganha um dinheiro automaticamente na liquidez, porque tem sempre que está, vamos supor que você colocou mil dólares em stablecoin, mil dólares em Bitcoin, sempre tem que continuar mil dólares, mil dólares. Então, se o valor do Bitcoin crescer, eles acabam vendendo Bitcoin e comprando mais stablecoin para ficar sempre mil dólares. Ah, mas eu ia falar, mas que beleza, então eu estou ganhando renda passiva mais valorização. Sim, você está ganhando renda passiva mais valorização. Só que você ganharia mais dinheiro se você só tivesse Bitcoin e estivesse vendendo, por exemplo. Então, não vale a pena, na época de grande crescimento, você estar estacionado em piscinas de liquidez, ou até em alguns tipos de operações que você tem stablecoins no meio relacionadas. Quando então é bom? É bom na queda? É bom quando o mercado está lateralizado? Olha, quando o mercado já chegou do jeito que está hoje, as criptas já deram uma caidinha boa, você pode até começar a ganhar renda passiva, que mesmo caindo muito ali, o tanto que você está ganhando de renda passiva vai até segurar as pontas. Mas, vamos supor, quando o mercado tivesse, o Bitcoin é 70 mil dólares, o mercado lá em cima, não valeria a pena, porque também com grandes quedas, o mercado não espera, a piscina de liquidez, por exemplo, não espera o valor cair para depois reequilibrar. Ele vai reequilibrando o tempo todo, então você vai caindo e você vai perdendo, vai caindo e perdendo. Vamos supor que você tem do USD e Bitcoin, mas você cai muito. Eles estão o tempo todo tirando aqui a sua stablecoin, comprando mais cripto, mais Bitcoin, e o Bitcoin em queda. Então não vale a pena. Então, quando vale a pena? Vale a pena quando o mercado não tem muito para onde ir, quando o mercado está lateralizado, especialmente no momento de baixa. Então, como geralmente as pessoas espertas fazem nessas situações? Quando o mercado está em baixa, caiu, vamos supor, o Bitcoin em 2018, a partir de março, até 2020, você estaria lá, ganhando sua renda passiva, as criptas estariam ali, sabe, na sua volatilidade normal, subindo e descendo, mas em média, mantendo o valor. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os gráficos. É bem assim. Durante muito tempo, as criptas ficam bem retinhas no gráfico. Vocês vão reparar isso. Nessa época, vale a pena você ter seu dinheiro, suas criptas, aplicadas em uma precisa de liquidez, em um stack, em algum tipo de coisa, para gerar uma renda passiva. Nesse caso, mesmo a cripto não mexendo, você está ganhando. Está ganhando bem mais, inclusive, do que o índice S&P, o índice Bovespa. Está ganhando bem. Mas quando o mercado começar a apresentar, começar a chegar ali, em 2023, e estiver quase na época do halving do Bitcoin, que as criptas começam a disparar, você tira essas piscinas de liquidez, tira essa liquidez, tira suas criptas, faz um unstacking, tira do stacking, e compra cripto, para quando elas subirem, você já poder vender. Para você colocar lucro no bolso. Porque, quando a cripto está perto de aumentar a 10x, você não quer ter nada ali no mês. Você não quer que ela esteja trancada, em lugar nenhum. Você não quer que ela esteja em uma precisão de liquidez. Você quer ter a cripto lá, ela sobe, e você vai vendendo, aos poucos. Então, eu vou estar mostrando um pouco de gráficos, aqui, para ir ilustrando melhor. E tomara que vocês consigam entender. Eu tenho certeza que vocês vão entender, porque é muito simples. Não é nada difícil. Deixa eu colocar aqui. Estou fazendo pela primeira vez pelo YouTube, bem interessante, inclusive. Deixa eu colocar essa aqui como a principal. Como é que eu faço? Transition. E aí? E aí? Tá, aqui. Não. Peraí, já estou arrumando, pessoal. Propriedades. Play to. Boa. Agora eu tenho que trazer daqui. Para cá. Tem que rolar a transição. Oh, beleza. Pronto. Aprendi, pessoal. Vamos lá, então. Temos aqui o gráfico do Bitcoin. Como sabemos, as criptos, em geral, acompanham o valor do Bitcoin, acompanham as mudanças do Bitcoin. Estão reparando que aqui, olha, lá desde 2013, a gente teve um picozinho aqui em 2013, mas depois foi descendo, 2014, 2015. Toda essa época aqui, vamos colocar, por exemplo, lá atrás, de... até um pouco mais atrás aqui. Do final de 2013, quase até 2017, as criptos não mudaram muito. Ficaram aqui, olha. Até que mudaram, mas ficaram ali, de 500, ali, quem pegou um pouquinho mais atrás aqui, quem pegou no final de 2013, pegou por 900, e aí, no início de 2017, estava 1.900, sabe? Ficou 3 anos, 4 anos, não, ficou 3 anos, na verdade, com o mesmo valor, tá? As criptos, 3 anos. Se você tivesse provendo uma liquidez ali, que dava 16, 17% ao ano, olha ali, você teria ganhado, né, cumulativo, mais de 70%, sem fazer nada, e sem as criptos mudarem muito de preço. E aí, quando começa essa época aqui, de crescimento, olha, a gente teve o Halving em 2016, tá? O Halving acontece, as criptos começam a crescer, tá? Outras coisas influenciam, mas geralmente o Halving sempre puxa as criptos para crescer. O Halving acontece em um ano, as criptos crescem no outro ano. Halving aconteceu em 2016, as criptos explodiram em 2017. A Halving aconteceu em 2012, as criptos explodiram em 2013. Halving aconteceu em 2020, as criptos explodiram em 2021. Então, aqui, ó, começa ali no Halving, no outro ano, final do ano do Halving. O Halving foi mais ou menos aqui, ó, nessa época aqui de 2016. Então, começou, aconteceu o Halving, você esperou mais 3, 4 meses, vai, vende, tira as suas liquidez, e coloca só, 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 só em cripto, tá? E aí subiu, você vai vendendo. Quando o Bitcoin chegar no seu, duas, três vezes o seu antigo all-time high, vamos colocar aqui, all-time high de 2013 foi mil dólares. Quando o Bitcoin chegasse aqui a 3 mil dólares, você ia começar a falar assim, eu vou começar a pensar em vender aos pouquinhos toda semana. E você vai vendendo aos pouquinhos, pouquinhos, 10% por semana, 5% por semana, foi vendendo, foi vendendo, foi vendendo, quando o Bitcoin começou a chegar ali 15 vezes, aquela maluquice doida, você já vendeu bastante, já botou muito lucro no bolso, porque aqui sua média, tava, vamos colocar aqui, entre 120, sua média devia estar uns 300, 400, ganhou mais 70% em renda passiva, encheu o bolso de Bitcoin aqui, e aí aqui, na média, você vai ter ganhado uns 7, 8x, vendeu, vendeu, na baixa, você não vai fazendo muita coisa, vai recomprando, recomprando, voltou a média, vamos de novo pra renda passiva, ficamos um bom tempo em renda passiva, colocamos tudo em cripto de novo, e outra maluquice, de subida, e lucro, lucro, você vai pegando lucro desde aqui, do último all-time high, vamos supor, isso aqui foi 20 mil, quando chegou a 40, 50 mil, 50 mil, já era hora de começar a vender, então chegou mais ou menos aqui, vamos vendendo, 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 então você comprou nessa média aqui, de baixo, e vendeu na média aqui de cima, e aí, no início, você tinha x bitcoins, um, dois bitcoins, brincando com essa volatilidade, de quatro em quatro anos, saiu de 2, 3, para 12, 13, 14, 15, você vai para o próximo ciclo, com muito mais bitcoin, e como vocês sabem, no próximo ciclo, as criptos vão mais alto ainda, e aí, o pau vai quebrando, que você vai ganhando mais bitcoins, e o valor do bitcoin, vai aumentando mais ainda, e aí você vai para, aí você vai para cima, tá, sem perder dinheiro, com o problema da liquidez, da liquidity pool, quer ver como é que chama, liquidity pool risks, vocês vão ver que vai ser, uma das primeiras que vai sair, liquidity pool risk, o risco de prover liquidez, impermanent loss, que é aquilo que eu expliquei, impermanent loss, é quando você, não perdeu dinheiro, mas você deixou de ganhar, você ganharia mais, só tendo a cripto, do que provendo liquidez para a cripto, entendeu pessoal, então, em tempos de, de, sabe, em tempos de baixa volatilidade, que as criptos não movem muito, durante muito tempo, dois, três anos, geralmente que isso acontece, você ganha renda passiva, as criptos começaram ali, a apresentar uma subida, tira da prisão da liquidez, coloca só em cripto, e prepara para, colocar lucro no bolso, então, essa época de subida aqui, é toda, essa época de subida aqui, não é para comprar cripto, isso aqui é para vender, 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 e quando é para voltar a comprar, vamos olhar aqui, o gráficozinho antigo, olha, nessa época aqui, ficou boni para comprar aqui, vamos supor, a cripto chegou aqui, o bitcoin chegou a quase 19 mil, 20 mil, voltou a ficar bom, aqui nos 5, 6 de novo, quando caiu 75%, não caiu 75% agora ainda não, viu pessoal, pode ser que caia, quando cai, se chegar 75% desse valor, que eu acho que não chega, eu acho que nessa vai ser menos pesado, esse próximo ciclo vai ser menos pesado, mas chegou ali a 50, 60%, de queda desde o all time high, da alta máxima, já pode começar a pensar em comprar, tá, na verdade pode começar a pensar, pode começar a pensar, em comprar agora, não está tão ruim agora, mas eu acho que pode ser, que tenha momentos melhores ainda para comprar, tá, então basicamente isso pessoal, essa, esse, esse vídeo foi mais, só para explicar para vocês que, não se deve deixar, piscinas de liquidez, ou suas criptos, rendendo renda passiva, quando a alta está pegando, quando as criptos estão crescendo muito, nem quando estão caindo muito, é melhor deixar, quando está ali naquele período, mais de ostracismo, tá, com uma exceção, os jogos NFTs, porque geralmente, né, a gente vê que, é uma coisa muito nova, não tem como analisar muitos jogos, porque a gente não tem muitos dados, mas eles estão virando realidade, quando, a gente tem aqui, esses ciclos de, de jogos, que o pessoal começa a jogar, e começa a cair na mídia, que eu acho que só vai aumentar, não, não, não vai sofrer tanto assim, mas os jogos, são a única exceção, na minha opinião, esse é um assunto para a gente debater, na minha opinião, mesmo em uma alta, ou em uma baixa, ainda dá para ganhar dinheiro, com algum tipo de jogos, e NFT também, eu não sei, não sei te avaliar, mas valores de criptos, Ethereum, Bitcoin, e outras criptos, absolutamente, não tenha, na alta pesada, e não tenha, na baixa pesada, beleza, era basicamente isso, só para te explicar um pouco, só para te dar uma visão, que nem sempre é bom, só deixar, ali suas criptos, dando renda passiva, tem momento de tirar, sua renda passiva, e deixar em cripto, para você tirar lucro, tá? Então é isso aí pessoal, tamo junto, era basicamente isso, testando um modo novo, de gravar vídeo aí, me dê o feedback, gravar direto no YouTube, eu acho que a imagem fica melhor, mas vocês me avisam, valeu, grande abraço pessoal, tamo junto. Tchau. 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 Tchau.